O Napa pincel e pina o bumbum Saúde da cacibinha, rapaz Isso é brincadeira, moço Tá de brincadeira, rapaz Oi, pra você que não me conhece Meu nome é Lucas Lira Tudo bem com vocês? Negócio é o seguinte, eu tô muito empolgado Porque hoje a gente vai voltar lá na Disney Vai ser nosso segundo dia na Disney Tem muita coisa pra mostrar, muita coisa da hora Brinquedo legal Mas antes, para os novatos, né Pra quem acabou de chegar no canal Já se inscreve aí embaixo que tem vídeo todo dia Então clica nesse botão vermelho aí pra receber os próximos vídeos E é nóis Vamos fazer isso Vamos logo, porque eu já queimei a cama, né Agora a gente vai num brinquedo Que eu acho que vai dar ruim É uma mansão mal assombrada Tá ligado, corre esse brinquedo? Tão, tão Cadê a voz dessa doida? Uma mansão mal assombrada Caraca, boa Eu gosto dessa mansão Já começa aqui, ó Pra uma carruagem de nada Olha aqui, ó Olha aqui, ó Passa a mão aqui pra você ver Que a fila A gente não pega a fila Graças a Deus O que que ele tá falando, meu bem? Quer que eu trajo você? Vai ficar aqui, hein? Tá macabro aqui, viu? Tá mal aqui Se não vai se perder O que que tá acontecendo? O que que foi? Eu tô sem saber onde é que eu estou É ilusão, meu bem Você tá entendendo que é mentira, né? Ah, os quadros eles vão subindo Mas é ilusão Ilusão de ótica Eles tão parados Tipo uma imagem que tá rodando Bem devagar Ih, caramba Ei, da porra Oh, Jesus, quase Podia ser a porca de uma igreja, né? Ah, é num carrinho, ó Olha o tanto de teia de aranha no Lusta Parecendo os lá de casa Olha isso Meu Deus do céu Caraca, olha isso Olha isso, velho Olha, meu bem Oh, Jesus Ai, vai vir susto, certeza Nossa, velho Ah, mano O caixão, velho Nossa senhora Ah, não Aqui é Aqui vai dar ruim Olha a cabeça voando Ah, eu vi um all my god aí, hein? Oh, shit Oh, shit Caralho Olha a mesa, meu bem Olha Olha Puta que parado Vou sonhar com isso aí, certeza Puta que parado Ah, vai tomar no cu, mano Nossa senhora Eu quero ir numa igreja hoje Ai, meu Deus do céu Ai Ô, seu animal Ah, velho É muito satanás aqui Olha aqui os tumulos na parede aqui, ó Essa porra aí, ó Boneco de voodoo Estou seguindo A Jesus Cristo Preciso urgente fazer uma oração A gente entrou numa loja que é um circo E vende tanto coisa de comer Como coisas assim Assim Que não é de comer Olha lá fazendo Doce no palito Ela Caraca, chamei o cara de via Fazendo massa do amor Olha isso E fica assim Hum, que delícia Como falei pra vocês É uma loja também De acessórios Muita coisa aqui da Disney Nossa, as princesas aqui Ainda bem que a Bruna não tá comigo Ela ia querer levar umas quatro dessas Nós estamos, rolezeira Olha, agora a gente vai fazer uma coisa Que é impossível não fazer Se você vem na Disney Tirar foto com o Mickey e com a Minnie Pelo amor de Deus Se eu não tirar foto com ele Eu me morro Eu me morro Eu me mato Meu Deus do céu Aqui? Aqui as fotos? Minnie não, Mickey Sua bobona O Mickey tá aqui agora A gente tá lá na frente recepcionando Tem que falar com o dono da casa, né? É claro Aqui é o Pateta E a Minnie tá ali na frente Quem é a Margarida, meu bem? Ela é a namorada de quem? Ela é uma pata Ela é uma pata Ela é a mulher de quem? Vixi A Bruna tem que... É Ela é uma pata Ela é a esposa de quem? Ela é a do pata O dono de o cachorro Vai tirar a foto com a Margarida Que é a esposa do... Ela falou o quê? Ela é a do pateta Do pateta, esposa do pateta Detalhe, essa Margarida é mãe de nada Olha lá, bola de cristal e tudo, velho Já pede pra ela ver se mês que vem A gente vai conseguir pagar o aluguel Vai, meu bem, a rasa Aqui é uma área pra você se refrescar Os bichos que eu cuspi no água Que tá muito calor O outro ele tá achando que tá na praia Preferia ter ido pra praia grande Tô feliz de tirar foto com a Minnie Com a Margarida Meu nome é um baixo pênis BFF Agora a gente vai numa montanha russa Que é todinha no escuro Eu não sei se vai ficar legal no vídeo Porque é no escuro Mas se der pra eu ligar a lanterna No nosso rosto eu vou tentar É aqui, ó Dentro desse negócio branco gigantesco aí Ai, meu Jesus Cristo Space Mountain Eu falei errado, certeza Space Mountain Viu? A previsão lá onde espera na fila é 65 minutos Mas como a gente tá ostentação, né? Acho que o máximo que a gente esperou, o máximo Pra entrar num brinquedo foi 5 minutos Isso ajudou demais, né? Lá na Universal a gente Pô, a gente ficou tipo 1h40 Pra ir num dos Minions lá Que nem é da hora Não, não é Tipo assim, não é bom o suficiente Pra você esperar Ah, eu gosto dos Minions Não, você gosta dos Minions É, tá bom Olha essa fila Que a gente não tá pegando, claro Mas olha isso, cara Se não for com o Fast Pass Você não consegue fazer o parque inteiro em um dia A gente vai conseguir fazer Porque não tá pegando fila pra ir em nenhum lugar Mas se você tiver que pegar todas as filas Eu acho que você consegue fazer tipo uns 3 brinquedos Num dia Que é fila que dura 1h30, 2h Tá ficando tenso já Cara, montei a russa no escuro, velho Pô, eu vou gritar igual uma vaca louca Esse aqui é sinistro Esse é sinistro É uma pessoa com a senta Você vai sozinho, né? Nossa Olha que da hora Ai, meu Deus Se a montanha russa é no escuro É pra não enxergar mesmo desgraça Eu tô aflito Eu tô aflito Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo de bater a cabeça e morrer Meu Deus do céu Eu não tô preparado pra isso não Mentira Eu tô com medo de bater a cabeça e morrer Jesus amado Não dá Esse aqui não dá Eu vou fechar o... Ai, meu Deus Eu tô quase chorando, velho Esse... Tá acabando, né? Pelo amor de Deus, velho Me tira daqui agora Não dá, velho Terrível Como assim? Olha, meu cara Olha, eu tô... Que isso? Essa linda padarosa Tá tirando foto pro Instagram? Ou o outro? É porque como eles já vieram muitas vezes Eles sabem exatamente o momento que vai bater a foto Eu fiquei esperando, tipo, ouvir um pedaço de pau assim Pum Todo mundo acha que vai bater e vai morrer Não dá? Não, se você levantar a mão ali e o braço vai embora Não se você levanta, não É tudo isso mesmo Caraca, velho Essa... Essa é mais pesada que a da Múmia Da Universal Eu acho que a Universal é mais rápida Um dos brinquedos mais pesados que eu já fui Por quê? Porque ele é muito demorado O percurso é muito grande E é muito insano, velho Tem umas quedas muito cabulosas E é rápido Sério Pra quem vir na Disney Magic Kingdom Vai nessa montanha-russa aí, velho Sério Vai Por favor Quem gosta de brinquedo radical vai adorar Eu fiquei com medo de perder a cabeça ali A gente ainda não se alimentou desde a hora que chegou Então tá na hora de comer alguma coisa Senão a gente vai desmaiar E vai ser alguma coisa Não vem com salada, não A gente tá indo em montanha-russa, meu amigo Precisa de gordura no sangue Então a gente vai escolher aqui, ó Um hambúrguer temático dos incríveis O pão vem com a logo dos incríveis em cima O pão vem com a logo dos incríveis em cima O pão vem com a salsicha Fora A licença porque quer de chuvelei pra mim Eu aperto ele todinho Obrigado Pô, meu bem, porra A calça nova, velho Comprei ontem Perdi E aí, aprovado? Muito bom Gente, todo mundo Todos os personagens ficam lá fora Pra tirar foto Mas o Mickey Ele tem uma sala só pra ele Olha isso, velho Como que eu tiro a foto com ele? Dá uma sugestão Meu Deus, eu não sei como fazer a foto comigo O que que eu faço? Galera, então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vocês tem que ter gostado É a Disney, velho Quem não gosta de Disney? Só de você entrar lá Você já sente uma paz Assim, ó Calma, mano Nossa, é lindo E não esquece de clicar no gostei aí embaixo É muito importante Me ajuda demais Por favor, ó Tô pedindo de coração, velho Ó Aqui, ó Pedindo de mamilo É que nojo E só reforçando mais uma vez Pra você que é novo no canal Se inscreve aí Todo dia tem vídeo novo aqui nesse canal Heróis, até amanhã Beijo Fui